É possível a gestão de pessoas sem que se deixe um rastro de sofrimento, né, pra trás, tanto na equipe quanto no próprio líder. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. Psicólogo Alerta, bem-estar das equipes, começa pela saúde mental do líder. E o nosso entrevistado é o psicólogo Ricardo Chaves. Ele traz orientações pra que líderes possam cuidar da saúde mental, emocional e poder executar da melhor forma sua liderança junto às suas equipes. Vamos ouvir? Já iniciando pelo ponto X, quais são as principais queixas que chegam aí nos consultórios, no consultório do doutor Ricardo Chaves, hein? Olha, são inúmeras e eu vou avançar um pouquinho aqui de algumas. As lideranças, muitas vezes, elas estão sob um estereótipo do herói. Aquele que tem que dar conta de tudo e de todos, né? E, na verdade, eu costumo dizer que não é nem herói nem vilão. Porque também tem um outro lado daqueles que os julgam como vilões, né? Eu acho que são simplesmente humanos, tenho certeza de que, com as mesmas angústias e demandas de qualquer outra pessoa. Pensando no contexto aí dessa pergunta, é excelente. Acredito que uma das... do contexto que mais pressiona o líder e as equipes e afeta a saúde mental, tem a ver, nos dias de hoje, com as equipes reduzidas tendo que dar conta, muitas vezes, de prazos irreais e essa pressão constante para que, cada vez mais, a performance possa ser melhorada. É fato que nenhuma empresa consegue se sustentar sem que haja lucro, a lucratividade, para realmente cumprir com o protocolo do que é uma empresa. Mas, é possível alcançar as metas, é possível a melhoria contínua, é possível a gestão de pessoas sem que se deixe um rastro de sofrimento, né? Para trás. Tanto na equipe, quanto no próprio líder. A gente percebe que a gente vive tempos de grandes mudanças, mudanças constantes. Muitas vezes, existe uma liderança também imatura, do ponto de vista emocional, que acaba, por conta dessa pressão pelas tarefas, pelas metas, pelos prazos, acaba, muitas vezes, fazendo uma gestão mais opressiva, mais autoritária, e isso, de alguma maneira, vai afetando emocionalmente, tanto ele, como líder, quanto a equipe. Eu costumo dizer que um líder não tem noção do estrago emocional que ele pode fazer na vida de uma pessoa, e, consequentemente, vai afetar a família dela, entre tantas outras áreas da vida dessa pessoa. Então, quanto mais lideranças maduras emocionalmente, melhor nós vamos ter as empresas, não só lucrando, mas também gerando um ambiente psicologicamente saudável. O Dr. Ricardo, diante do que o senhor colocou, quais são as competências e talentos essenciais? Para ser um líder, você precisa ser diferenciado. Estou errado? Não, está perfeitamente correto. Eu digo que essa pergunta era bem cirúrgica. Eu, diante da minha atuação, principalmente como consultor nas empresas, quando a gente trabalha no desenvolvimento de líderes, a gente vive um tempo, no dia de hoje, de grandes exigências do que se chama soft skills, não é? São as habilidades comportamentais. E são infinitas essas habilidades, porque a cada ano se acrescenta mais habilidades que o líder precisa desenvolver. Eu gosto de dizer que, antes das soft skills, existem quatro competências essenciais para qualquer líder que atua em qualquer contexto, independentemente do tamanho da equipe que ele está gerenciando, o tamanho da empresa que ele atua. E essas quatro competências são fundamentais para que ele se torne um líder de alta performance, porque tem que gerar resultado, porém uma alta performance humanizada. A primeira competência é a visão. O líder, ele tem que ter uma visão mais ampla, até porque ele se destacou, né? Ele se destacou da equipe e agora ele está liderando, conduzindo como uma bússola. Ele funciona como uma bússola para a equipe. Acontece que ele lidera a equipe. Quem é que lidera o líder? É a visão que ele tem. Não só a visão como objetivo, como meta, para o prazo, para o ano, para o semestre, mas também a visão que ele tem sobre o que é liderar. Porque se ele acredita que a liderança é algo que deve ser exercida de forma positiva, naturalmente ele vai ter um comportamento que muitas vezes vai gerar uma opressão na equipe. Se ele entende que a liderança tem que ser exercida para influenciar pessoas para objetivos comuns, então ele vai buscar elementos para influenciar de uma maneira saudável, não apenas impor. Depois da visão, coragem. Porque não basta a gente ter uma visão grande. O líder, ele por si só, na posição, ele tem que ser corajoso. Por quê? Porque ele enfrenta medos que muitas vezes nem ele consegue admitir. Por exemplo, medo da exposição. Quantas pessoas não têm medo da exposição? Medo de não ser bom o suficiente. Esses medos e essas angústias que vão permeando a tomada de decisão dele, porque todo líder precisa tomar decisão. E na tomada de decisão, muitas vezes a gente afeta a vida de pessoas, a nossa própria vida. Então, essa angústia, esses medos que precisam ser enfrentados. Um líder que não envolve essa coragem para assumir a responsabilidade pela tomada de decisão, ele não consegue liderar. E depois disso, a empatia. Por quê? Porque o líder é o grande articulador das diferenças. A gente não libera coisas. A gente não libera objetos. A gente libera pessoas. E nesse processo, é necessário que a gente entenda que cada pessoa tem as suas demandas específicas e ela precisa ser ouvida de uma maneira específica também. Então, o líder tem que desenvolver essa empatia. E, por último, eu digo que a resiliência é fundamental. Até porque, se o líder tiver uma excelente visão, tem recursos, é um líder humanizado, ainda que ele tenha coragem para enfrentar a responsabilidade da tomada de decisão, ainda que ele tenha empatia e desenvolve uma grande articulação em conjunto com a equipe, ele vai se deparar com frustrações, ele vai se deparar com conflitos de interesse, com projetos que não deram certo, com ações que ele projetou e que não funcionaram como ele achava que iria funcionar. Então, é necessário que ele desenvolva essa resiliência para recomeçar cada vez mais preparados. Então, seria essas quartas. E, no mínimo, eu digo que a raiz, as competências raízes para o líder de alta performance humanizada. Visão, coragem, empatia e resiliência. Ou, aqui nos bastidores, até, falando para o Adalto, ele teve a resposta bem direitinha aí, né, Adalto? Tem. É. O caminho é esse. E outra, que eu estava colocando aqui para o Adalto, muitas vezes, nessa pressão, vai ali, se você destaca na equipe, chega líder, mas você não tem o perfil de líder. As pessoas têm que se descobrir. E aí, lá na frente, fica essa situação mais delicada, porque não consegue, consegue render bem como equipe, como membro de equipe, mas não consegue render como líder. E é cobrado, e vai ser cobrado. Então, as pessoas também, elas têm que se auto-identificar, assim, digamos. Elas têm que se perceber. Eu tenho essa capacidade, ou só estou aceitando o cargo para não ficar feio diante dos meus colegas, ou para, até mesmo, é aquela tentativa. Mas a gente também tem que se entender, né? Aceitar esse posso ou não posso, dá certo ou não dá, porque lá na frente, as situações se acumulam e podem agravar, inclusive, problemas mais sérios de saúde. Estou vendo aqui psicodiagnósticos de depressão, ansiedade, burnô, condutas autodestrutivas. Essa aqui me chamou a atenção demais. Aí vem alcoolismo, dependência de álcool, drogas, alguma coisa nisso. Tudo isso pode ser gerado em cima de um problema mental que um líder que não se percebe como líder ou não consegue render, né? Ele se cobra e chega nesse patamar mesmo, Ricardo? Exatamente, Márcia. A gente está orientando em setembro, né? É o mês que a gente levanta essa bandeira do setembro amarelo, que não é só um enfrentamento a um comportamento suicida, mas também, pensando nas empresas, levando esse tema de saúde mental que tem sido fundamental nos dias de hoje. E você fala de algo assim que eu vejo muito na minha atuação. Pessoas, na maioria das vezes, elas são promovidas pelas competências técnicas e são demitidas pelas competências comportamentais. Olha que interessante. Por exemplo, na área da saúde, a maioria, a grande maioria dos gestores, as pessoas que fazem a gestão e a liderança de pessoas eram, anteriormente, os melhores médicos especialistas naquela área ou os melhores enfermeiros, os melhores técnicos em suas áreas. Entretanto, saber muito, por exemplo, sobre os procedimentos de um enfermeiro, de uma enfermeira, não garante ser um excelente líder de enfermeiros, porque é necessário desenvolver conhecimento sobre o comportamento humano e, a partir daí, entender que liderança, ela precisa ser desenvolvida. Não basta apenas o saber estético quando se atuava mais na frente do trabalho técnico que vai garantir o sucesso a partir de um cargo de liderança. E, infelizmente, como você disse, muitos acabam aceitando porque a remuneração é melhor, acabam entendendo que é uma promoção, uma evolução, e, muitas vezes, a pessoa não tem essa identidade desenvolvida, não tem identidade com a gestão de pessoas e isso traz, sim, prejuízos diversos, como os que você citou aí, né? Desde crises de ansiedade por conta da demanda de gestão de pessoas, que é muito maior do que as demandas técnicas, crises em episódios depressivos, muitas pessoas vão lançando mão de uso de medicamentos, porque a crise de ansiedade ou a crise depressiva pode afetar o sono e aí a pessoa começa a tomar algum tipo de medicação por conta própria, vai usando de substâncias psicoativas e até podendo culminar no que a gente chama de comportamento suicida, quando ela começa a desenvolver comportamentos autodestrutivos, porque, muitas vezes, essas pessoas se culpam, se punem por não estar dando conta como se aquilo fosse a grande frustração da vida dela como um todo, da vida profissional. Então, é necessário um olhar, um cuidado para que, no processo de autoconhecimento, a gente saiba o que tem a ver com a gente, o que a gente tem como propósito de vida, se um cargo de liderança se encaixa no nosso perfil ou não. E saber falar não é um desafio, né? É, verdade. Doutor Ricardo, é possível uma pessoa se sentir líder, não ter tudo isso que nós falamos, a visão, a coragem, empatia, resiliência, mas querer ser um líder e desenvolver isso através de cursos, tem como fazer isso? A gente encontra esse espaço? Olha, uma pergunta muito boa, Adalto, porque é uma discussão antiga, a pessoa nasce líder ou ela se torna líder ou ela desenvolve... Então, assim, o que eu acredito, tá? Eu acredito nas minhas pesquisas. É baseado nos 20 anos em que eu já estou liderando também equipes. Comecei a liderar equipes com 19 anos numa multinacional. E foi um grande desafio, porque naquele momento eu não entendia muito sobre liderança. Eu era aquele técnico que sabia muito sobre o processo, mas não entendia muito sobre pessoas. Eu acredito que, sim, é totalmente possível desenvolver essas competências e se tornar um excelente líder. É fato que existem alguns traços na nossa personalidade que, muitas vezes, para os dias de hoje, na nossa cultura, favorecem o desenvolvimento de um líder. Por exemplo, pessoas mais extrovertidas na nossa cultura são vistas como pessoas mais comunicativas e, automaticamente, são pessoas que ganham a atenção dos outros, são mais persuasivas e isso ajuda quando ela tem um cargo de liderança. muitas vezes as empresas miram nessas pessoas para liderarem. Por quê? Porque são pessoas que conseguem se colocar à frente e influenciar de maneira mais assertiva as pessoas. Por que eu falo na nossa cultura? Porque se a gente pega uma cultura mais oriental, quem são os grandes líderes? Muitas vezes são aqueles mais, os mestres mais introvertidos, né? Então, não é que não há lugar para introversão. Pelo contrário, acredito em que existem muitos líderes excelentes que têm um traço de personalidade mais introvertido. Mas o fato é que acredito 100% que, independentemente dos traços de personalidade, um líder pode desenvolver essas competências através de cursos de autoconhecimento, buscando se conhecer melhor, buscando entender melhor sobre pessoas e buscando também desenvolver essas habilidades, se desafiando, liderar de maneira escalonada. Primeiro, liderar um pouquinho num grupo menor, depois um grupo um pouco maior, liderar, tem a ver com o nosso cotidiano. Então, eu brinco que todo mundo de algum momento tem que ser líder. No mínimo, a gente tem que liderar a nossa própria vida. Então, liderar as nossas escolhas, senão a gente vai ter as escolhas do outro. Nesse contexto, tem um churrasco, tem uma confraternização, você se posicionar ali como alguém que vai articular, vai ajudar nessas ações, nessas intervenções, já é uma forma de liderança. É no clube, é na igreja, é onde você está inserido em lei social, você pode ir testando os seus níveis de liderança. E aí, sim, entender, puxa, isso realmente é algo que faz parte de mim, é algo que eu quero, que eu busco, que eu me identifico. Então, você vai buscar se desenvolver cada vez mais. Aí, você percebe, não, isso aqui não encaixa muito comigo, não gosto tanto da exposição, tenho muito receio da tomada de decisão, não quero levar esse peso para casa, é melhor você trilhar por um caminho mais operacional, mais técnico, que tem também todo o seu valor. Que legal. Era o que a gente estava até colocando aqui, nós já somos líderes, pais de família, mães, né? Exato. todo o mundo, e formando outros, né? Que aí, a gente olhar para nós e ver, poxa, como é que eu estou fazendo, né? Como é que está? E aí, a gente vem com aquelas pequenas detalhes, gente, do dia a dia, que a gente tem que entender o cotidiano, que faz parte da construção, né? Do ser humano, inclusive, para chegar como profissional à altura do mercado, que está muito exigente, né? Exatamente. A gente está colocando aqui como liderança mesmo no mercado de trabalho, essa questão de liderança profissional, mas o papel de líder, ele não é só por aí afora, aí só é a consequência do que foi ensinado lá no berço. Eu, você, eu, tu, eles, nós, você, meus, doutor Carlos, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, aliás, é o seguinte, é uma, quando um líder pede o feedback, a gente, a palavra em inglesa, né? Quer dizer, o retorno daquilo que eu te pedi, você me dá? Eu tive um, uma liderança, e eu achei muito, muito diferente a forma como ele fez, eu não sei se ele acreditava muito na gente ou não, enfim, acho que é você mesmo que vai responder para a gente. Aí, a gente dizia, olha, não pode deixar, eu te dou o feedback, ele dizia sempre assim para a gente, não precisa. Aí, um belo dia, eu perguntei para ele, mas por que que não, por que você nunca aceita o feedback? Ele falou, não, porque eu estou vendo, eu estou te seguindo, você não precisa me dar o feedback, eu vou saber se ele, se não for bom, eu digo para você, se eu não disser nada, é porque você alcançou. É um ponto, é legal isso? Eu fiquei sempre questionando isso. Interessante. É, eu não tenho muitos estilos de liderança, o feedback é uma cultura que precisa ser cada vez mais incentivada dentro das empresas, porque só com ele, a gente consegue realmente, é, saber se a gente está indo em uma direção certa, é, eu também acho. da equipe. Entretanto, existem inúmeras maneiras de evitar o feedback. Eu, né, na minha visão, acredito que o feedback é silencioso, tipo, olha, se eu não disser nada, é porque você alcançou, eu acho que ele, ele, ele é pobre no seu conteúdo, até porque, a gente subestima muito os feedbacks positivos. Quando a gente fala assim, olha, preciso te dar um feedback, na maioria das vezes, a gente já interpreta que alguma coisa ruim que vai ser falado pra gente. Exatamente. E a gente, então a gente subestima que muitas vezes, é, o feedback positivo, ele tem o poder de nos balizar, de colocar realmente contornos na nossa atuação, daquilo que a gente está acertando e reforçar o comportamento que a gente entende que é o positivo, que é o necessário. É, então assim, nesse exemplo que você trouxe, é necessário, e aí eu vou falar pra vocês de algo que eu, que eu vivenciei. Existem equipes e equipes, pensando na figura do líder. Quando uma equipe, ela tem uma maturidade emocional e até técnica, grande, é necessário que o líder dê cada vez mais autonomia pra essa equipe. Senão, essa equipe se desmotiva por se sentir muito controlada. quando é uma equipe que tem uma maturidade emocional e técnica baixa, é necessário que o líder esteja cada vez mais no controle até que ele desenvolva essa maturidade na equipe e possa gerar essa autonomia, porque senão vai sair coisas não desejadas das entregas dessa equipe. Pode ser que este líder que você teve contato, ele enxergasse a equipe como sendo uma equipe madura emocionalmente e que não era tão necessário ficar dando feedbacks constantes. Entretanto, eu ressalto que os feedbacks positivos precisam ser incentivados sempre. Nós somos seres humanos, nós buscamos aprovação desde criança, nós buscamos aprovação do nosso desempenho, isso é importante pro nosso autodesenvolvimento e como líder de equipes acredito que isso é fundamental ser alimentado. Então, na minha opinião, eu acho que é fundamental dar os feedbacks positivos também, não só esse feedback silencioso que foi dito aí. Obrigado. Ricardo, vamos deixar contato pro nosso ouvinte, o pessoal te encontrar, você tem um livro aqui também que eu tô vendo, mas a divulgação é pra gente. Ah, legal. Obrigado aí, Marcia, por abrir essa oportunidade, num meio tão relevante como é a Rádio Nacional. Meu livro tá saindo agora, saiu nesse mês, chama Liderança no Divã, uma análise acolhedora, humanizada e prática sobre o desafio de liderança. É um livro que saiu pela editora DBS, então você encontra esse livro tanto na Amazon, aí se digitar no Google, você vai encontrar Liderança no Divã, também pelo site da editora, acho que por lá que é um pouquinho mais barato, vale a pena pesquisar. O meu contato aí, vocês me acham nas redes sociais, é o arroba psi, de psicólogo, né, psi.ricardochaves. Eu tô bastante no Instagram, no LinkedIn, então quem acompanha as redes sociais aí, pode me achar lá, psi.ricardochaves. Beleza. Obrigada, viu, Ricardo, e obrigada mesmo porque o ouvinte se encontra nessas informações, esse diálogo franco, aberto, em que a gente pode fazer, as pessoas que, às vezes estão assumindo a liderança, mas não se identifica com aquilo. É momento de dar uma paradinha e repensar, tá aí o doutor Ricardo orientando, tem algumas características que são necessárias e é melhor a gente dar aquele freio do que a gente seguir e depois a coisa não funcionar muito bem. Saúde mental, sempre é importante a gente falar desse tema aqui. Ricardo. Márcia, você falou isso, eu lembrei, a direção é tão importante quanto a velocidade. A gente vive um tempo que a gente quer fazer as coisas tão rápido, crescer tão rápido na carreira e às vezes a gente está na direção errada. Aí a velocidade não é tão bom, né? Isso, muito bom. Isso, amigo. Muito bom, Ricardo. Abraço, bom trabalho. Obrigado. Tchau. Obrigado, Adela. Vamos ver. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri